Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo, são 9 e 8 da manhã do dia 1º de junho de 2023, eu falo aqui, começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem, isso novamente, ainda sentindo a desconfiança do mercado com a inflexão desse momento, com de fato a virada para um positivo no que tange tendência macroeconômica brasileira, global, mas acho que tem algumas informações hoje que devem ajudar e empurrar mais ainda na direção do positivo, nos acontecimentos a gente tem a inflação na União Europeia desacelerando para 6,1% em maio, mais de aceleração do que eu esperava, o PMI da União Europeia recuando de 45,8% para 44,8%, e o PMI industrial que ontem foi informado com uma redução, hoje aparentemente a informação de ontem acho que não procedia, ou foi visto de alguma forma errada, de qualquer forma aquele número de ontem aparentemente não fazia sentido, a gente tem justamente um crescimento para a parte expansionista ali, vai de 49,5% para 50,9% em maio, então sinto muita informação, não sei o que houve aqui, mas aparentemente a informação da matéria estava errada, a próxima vez eu vou justamente esperar a confirmação de várias fontes para poder não ter esse tipo de coisa acontecendo. Mafrigui e Salik se comprometendo com aporte na BRF, isso foi comentado na análise de ontem da BRF que está postado no canal, está o aporte de até 4,5 bi de reais pagando até 9 reais por ação, está um pouco acima do que a gente tem hoje o preço do ativo. Lira dizendo que há insatisfação generalizada com o governo, o que novamente mostra que o governo deve ter cada vez mais dificuldade para passar questões que não são consenso ali, que deve ser passada como a bolsa fiscal e talvez uma reforma tributária, o PIB do Brasil crescendo 1,9% no primeiro trimestre, bem acima do esperado, se não me engano era 1,4% o esperado, então algo aí que dá um indicativo positivo, o mercado deve receber bem. A Câmara Americana aprovando o projeto de aumento do teto da dívida, que é outro ponto que deve influenciar positivamente o mercado, segue ali para o Senado, como comentado aqui algumas vezes, não vejo a possibilidade daquilo ali simplesmente ser levado a default, os Estados Unidos faltar com pagamento de dívida. A Tock Stock sem acordo ainda com credores e com o processo judicial, começando até um processo judicial para poder tentar se levantar, isso daí vem aqui a ser citado por causa dos comentários que tiveram anteriormente de possibilidade de conversa com a Móbuli, a gente vê a Tock Stock numa situação bem menos positiva que a Móbuli, o que acaba sendo positiva para a gente se houver algum nível de acordo ali. PIX liderando o volume de transações, superando o cartão de crédito e débito, volto a reforçar, vale a pena dar uma olhada, quem está comprado em adquirentes, maquininha, estamos indo em uma direção não positiva para elas. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, a Zemp e a Cruzeiro do Sul, que estão ali mais no meu foco neste momento. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre eu estou tirando dúvida, vale lembrar que quem aprende a vencer a Bolsa opera com mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e até mais tarde possivelmente com uma análise, tá galera? Valeu, beijão!